Som testando 1, 2 Welcome guys, welcome Antônio Carlos Jobim e Newton Sei você dizer Que eu desafio Sendo aqui Isto em mim, o amor que me salvou Só privilegiados Tenho vida e volta Eu posso apenas o que Deus me deu Mas se Você insistir em classificar Meu comportamento de onde possível É muito em ti Devo aguentar Quis ter vossa nova Estando na dor O que você não sabe E nem sequer descente É o que eu te ouvi na luz Também tenho um coração Fotografei você na minha porta É muito em ti É muito em ti É muito em ti No peito dos desafinados No fundo, no fundo do peito Bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração É muito em ti 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 Amém. 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 Dia de luz festa de sol e o baquinho acho que sai vontade de cantar. Só tão azul, ilhas do sul E o vaquinho e o coração deslizando a canção Sem intenção, nossa canção Vai sair deste mar e o sol Vejo o palco e dois Dias tão azuis O agar do mar, desmai o sol E o vaquinho deslizando, cantando, cantando Só tão azul, ilhas do sul E o vaquinho e o coração deslizando a canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e até O vaquinho vai, a tardinha cai O vaquinho vai, a tardinha cai Dia de luz, mais tarde o sol E o vaquinho deslizando, vontade de cantar Só tão azul, ilhas do sul E o vaquinho passa este sangue canção Sem intenção, nossa canção Vai sair deste mar e o sol Vejo o palco e dois Dias tão azuis Volta do mar, desmai o sol E o vaquinho a deslizando, vontade de cantar Solta o azul, ilhas do sul E o vaquinho goza, sai a canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma, espera o redão O vaquinho vai, a tardinha cai O vaquinho vai, a tardinha cai Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado E o vaquinho vai, a tardinha cai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vejo O coco avalado Que dentro que linde Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apontar Da velha chama Eu que era triste Escrente deste mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor Quiet nights of quiet stars Quiet courtroom Please get there Fulting on the silence That surrounds us Quiet thoughts and quiet dreams Quiet walks by quiet streams Quiet walks by quiet streams And the window that Looks solid mountains and the sea I love you This is where I wanna be Here with you so close to me Until the final flight, they all flashed and burst I was lost and lonely, beaten from life as always I'll be the tragic joke, had found in you The meaning of the system For my love The meaning of the system The meaning of the system Amém. 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 Que era triste. Diz. Crente deste mundo. Ao encontrar você. Eu conheci. O que é felicidade? O que é felicidade? O que é felicidade? Amém. Amém. Eu estou me coçando, peraí que vou passar repelente. Aqui não é suor. Aqui não é suor e lágrimas, aqui é suor e repelente, para você não morrer. A primeira vez, a primeira vez. A primeira vez, a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez. Para você, Gustavo. A primeira vez, a primeira vez. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Nunca tem quem amar Oxe sim, diz que sim Já cansei de ser Não parei nem dormir Só pensando em lutar Até o coração Mas você não veio Não veio Deixa então Tava sorte na céu Mas você tem Deixa então Tava sorte na céu Mas você vem Deixa então Tava sorte na céu Mas você vem Mais uma das novas Chico Buarque Não é Chico Buarque É Lionel Pai Acho O Chico Sacravo Vocês estão gostando? Isso é a vida, baby E isso é a vida Não é Chico Buarque Não é Chico Buarque Não é Chico Buarque Nem é Nossa Santa Criatura Chame 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 Acalmo Não é Mas a terra Tem gente Já não Vão Descarna Fazendo confusão Que a função São os olhos É o equiparado De pijama Eu não gosto De pachar Chame 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 Até o chame Se eu demorar Às vezes Convém Às vezes Você Sofrer Mas depois De um ano Eu não vindo Põe a roupa De comigo E pode Esquecer Acalmo Que o bicho Cego Cego Se você Corre O bicho Pega Se fica Não sei Não Atenção Não demora E até se Chega a sua Hora Não escorra Toma Não reclama Chame 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 Esquecer Corvo Sabonete O violão Acalmo 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 Que a tua empresa É legal Cheguei que tinha gente lá fora Lá tem um corpo Que a opção Era durão Não há muita escura Viatura Minha Sessão da criatura Já vim Chame 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 Acalmo Acalmo Não é mais pesanteiro Não Tem gente Chame Todos os caras Fazendo confusão Capução São os olhos E eu equipado De pijama Não escorra Não reclama Chame 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 Atenção, não demora, vi até se chega a sua hora Não descorra à toa, não reclama, reclama Chama, 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 chama Não esqueça, escorra o sabor, nem te pio 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 Uma música muito tradicional, bosta nova Brasil Eu, Brasil, brasileiro Eu, por lá, tenho só medo Vou cantar-te nos meus versos Por Brasil, samba, quitar Dando leite e barriga O Brasil, meu amor É de nós, Senhor Brasil Pra mim Pra mim Brasil Abra a cortina do passado Vira a montreta do cerrado Ponto e compro com garros Deixar Cantar de novo o trovador Averincorna luz da luz Vira a canção do teu amor Quero ver Esta dona caminhando Ter o salão Arrastando O teu vestido Vendado Brasil Pra mim Pra mim Brasil 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 Terra boa e gostosa Tão boa ehança Tão boa ehança Estrada O meu amor Talão, samba, quitar São da quitar Banda, leite, barriga O prazer do meu amor Terra de nosso Senhor Prazer Pra mim Pra mim Prazer Oh, este coquedo que dá toco Pode amar minha mente Nas noites pradas de morrer Oh, as tuas fundes Numurei diz Ó, te mato minhas regras E onde a lua vem brincar Brasil, Brasil Pra mim Oh, o povo Oh, Minas Gerais Este Brasil Lindo e trinqueiro É o meu Brasil Brasil Terra de sangue Pandemio Brasil Pra mim Brasil 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 Amém. 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 Brasil 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 brasileiro meu bom rap e sonido Vou cantar-te nos meus versos O Brasil, samba que tá Vendo além que vai juntar O Brasil do meu amor Pede o nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Brasil 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 Amigo, Brasil Oh, este coqueiro que dá corpo Oh, de amar com minha rede As noites claras de cantar Oh, esta ação de noventes Oh, de mar com minha rede E onde a rua vem brincar Brasil, Brasil, pra mim Oh, Minas Gerais Este Brasil lindo e trigo Brasil, Brasil, Brasil De sangue e pandeiro Prazer pra mim Pra mim Brasil, Brasil, Brasil Brasil, 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 Brasil Brasil, Brasil, Brasil Música Música Um Brasil Badem-Paulo e Paulo César Plinio Música 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 Deixa quem quiser falar, meu bem Deixa o coração falar também Porque ele tem ação demais Quando se queixam tão agente Deixa, 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 deixa Ninguém me veja que eu não vejo Deixa, diz que sim, tantíssimo, talvez Mas você deixa, a paixão também existe Deixa, 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 deixa Deixa, 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 deixa Deixa, 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 deixa Ninguém me veja mais do que uma vez Deixa, diz que sim, tantíssimo, talvez Mas você deixa, a paixão também existe Deixa, 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 deixa Deixa, 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 deixa Deixa, 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 deixa Deixa, 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 deixa 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 Quis, quinta, quinta, quinta Diz que se não dizer talvez, mas vê se deixa, a paixão também existe, deixa, a paixão já que sim. Diz que se não dizer talvez, mas vê se deixa, a paixão já que sim. E uma vez, deixa, diz que sim para dizer talvez, mas vê se deixa, a paixão também existe, deixa, não me deixas ficar triste, não me deixas ficar triste, não me deixas ficar triste. Muito obrigado, Tomate, meu nome é Michelle, short break, nos prometemos, short break in Facebook, incrível, obrigado. A gente já volta, a gente só vai comer uns pão de queijo se eles derem um pedaço de picanha. A gente já volta. 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 A gente 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 volta. Amém. 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 Rosa Passos. Amém. Amém. Dig bush. Forma. Amém. Amém. Os teus mãos pra você não dizem nada Se eu gosto tudo, coisa de mal gosto Eu vejo a importância amada Valdita, permanente no teu posto Você caiu com menos oitenta Um tempo sem trincheiras e partidas Devemos o esforço dos noventa Eu quero a todo custo ouvir a grita Não vou pagar tanto que comer E o tom que eu rincho todo de malandragem Não gosto da caixa que bebe Nem quero ser petra Vou viajar Com creta, hotel, metaleiro Vá para o coquinha onde sou a dona A gente joga tudo no pandeiro E parte um samba doce de quintal Cansei de novidades duvidosas Eu quero que eu perdi o bebê E a crida de frases novas Se nunca troca só na letra A Eu posso comprazer um bolerinho Pescando novidades no jornal E eu em doos dansos discos do chozinho Com dê-t up-de-t up-de-t-" T tud kung kkru wo tch skad oh What shank-do What shank-do What shank-do Ba-de-tut-d up-de-da D И tu-tudu Dan-de-du Dan-de-du D did D D kid D Dry O que é isso? 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 Rosa Passos, thank you so much. Then you try to just dance with the song, then you try to dance with the song, then you try to dance with the song. Dorival! Welcome guys. Be yourself completely. Do you? Have a great day on the outside. Quando se canta todo mundo paga Quando se canta todo mundo paga O som da minha terra deixa a gente amar Quando se canta todo mundo paga Quando se canta todo mundo paga O som da minha terra deixa a gente amar Quando se canta todo mundo paga Quando se canta todo mundo paga O som da minha terra deixa a gente amar Quando se canta todo mundo paga Quando se canta todo mundo paga Eu não gosto de samba, não sou jeito, não é É que fui dar para pensar, ou do oito de pé Eu nasci com o samba, no samba de mim E não dá nada que se for, nunca me separa O samba da minha tarde já se toma Quando se canta o mundo para lá Quando se canta o mundo para lá O samba da minha tarde já se toma Todo mundo para lá Quando se canta o mundo para lá O samba da minha tarde já se toma O samba da minha tarde já se toma Quando se canta o mundo para lá Quando se canta o mundo para lá Quem não gosta de samba, ou do oito de pé É ruim na cabeça, ou do oito de pé Eu nasci com o samba, no samba de mim E não dá nada que se for, nunca me separa O samba da minha tarde já se for, nunca me separa O samba da minha tarde já se for, nunca me separa E não dá nada que se for, nunca me separa O samba da minha tarde já se for, nunca me separa O samba da minha tarde já se for, nunca me separa Tchau, tchau. 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 E a menina entre mil atentos Vocês e a gente cantando um concerto Manda que tem um parouco, os olhos não só falam Tem um numeroso que eu tô Usando o brasileiro e a mão cabeça Manda que o som 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 A gente cantando um concerto Quando tem um parabéns, a mim não se fala Menino, eu deixo que eu vou Mas a pobreza virou, quero entrar Brasileiro, mamãe, moleque, tem favor Quem não gosta de samba Mas o jeito não é É comida a cabeça Ou da noite do pé Eu não sei como samba No meu samba aqui E do meu lado de samba Nunca me separe, somba Da minha terra, deixe de chamele Quando se conta todo mundo vale Quando se conta todo mundo vale Samba da minha terra, deixe de chamele Quando se conta todo mundo vale Quando se conta todo mundo vale Não vale, não vale, todo mundo vale Não vale, não vale Obrigado, galera Enjoy, thank you Enjoy yourselves, please Você fala português? Espanhol? Espanhol? Como se fala, goteira em espanhol? Não sei. É, estou com uma... em português se diz uma goteira. Uma goteira. Eu tenho medo que eles falam a mesma palavra. Eu estou feliz, porque você vai ficar triste. As pessoas acabam pensando que você está na goteira, mas eu não acho que é. O pessoal está gostando. Estão felizes. Vocês estão felizes. E eu... Amor, eu estou vestida de rainha. Olha, meu Deus. Ai, que gostoso. Mônica, o que você vai tentar? Vou botar. Vou botar para casa. Vou botar para casa. Como você deixou aqui, Mônica? Vamos ligando ali. Qual que é muito legal? Você consegue botar para casa? 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 Se consegue botar para casa? Ah, beleza. É? Ah, então temos um especial. Edu Lula. Também uma homenagem a Rosa Passos, que é um arranjo do disco dela. Com Lula Galvão, Paulino Paulelli. Também tem duas quais. Sansa Meira. Fábio Torres. É lindo, gente. Para você também, Gustavo. Estou oferecendo para ele porque ele conhece. A gente canta essas músicas há 20 anos já. E vai ser a primeira vez que eu vou cantar. para lá. Caraca. O sangue já entra, ta lendo, viu? Essa é uma campissão, tchau. Isso, né? O palco acaba aqui Morrendo ao vivo Mas peraí Vamos se divertir, meu amor Vamos se divertir, né? Have fun Vamos se divertir, meu amor Vamos se divertir, meu amor Vamos se divertir, meu amor Eu vou voltar da terra nova Minha saudade está levando Pelo contrário, pouca história pra contar Quero ver a lua vindo por detrás da sala Quero ver a lua branca Clareando como dia Ainda hoje, meu amor Eu vou voltar da terra nova Nem saudade, meu amor Pelo contrário, pouca história pra contar E nas sombras, lá de longe, lá onde o céu principia Quero ver, meu amor Quero ver mestre florido Quero ver, meu amor 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 Amém. 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 Muito obrigada. Muito obrigada. 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 É apenas uma parte do... Carlos Lira. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado, galera Obrigado, galera Obrigado, galera Obrigado, galera Obrigado, galera Uma saudade vai dizer quem tem razão Muito obrigada a todos Obrigado, Márcia e Maria Três horas direto tocando ao vivo Na vida real Você acabou de entrar? Rebobina a fita, amor Exaustos A gente tá pingando Não dá pra ver, mas a gente é Muito obrigada Volta a fita, amor Márcia, Márcia, você tá atrasada Atrasada Que lindo, gente Olha a unha que eu fiz Eu mesma aqui fiz E aí Márcia, Márcia, Márcia Márcia, Márcia